E aí pessoal, beleza? Sem dúvidas, a saúde da bateria do iPhone é um dos assuntos mais comentados por vocês aqui no canal. E essa parece ser uma das maiores preocupações de quem tem um iPhone, a descida sem freio da porcentagem da saúde da bateria do seu aparelho. E na internet, principalmente aqui no YouTube, existem diversos vídeos ensinando como deixar a saúde da bateria sempre ali na casa dos 100% por um bom tempo. Mas a realidade é uma só. Não dá pra fazer isso. A intenção desse vídeo aqui é te explicar de uma forma bem simples, três coisas importantes. Primeiro, como a Apple calcula a saúde da bateria de um iPhone. Dois, o que você faz com seu aparelho que afeta a saúde da bateria. E três, como que você pode cuidar melhor da bateria do seu iPhone. E se eu fosse você, assistia esse vídeo até o final, hein? Muito que bem. Como a Apple calcula a saúde da bateria de um iPhone? Como é feita a conta dessa porcentagem? Todos os iPhones saem de fábrica com a porcentagem da saúde da bateria ali no máximo, em 100%. Mas o que a Apple não te conta é que cada iPhone possui uma contagem diferente para o que esses 100% da saúde da bateria significam. Por exemplo, a saúde da bateria de um iPhone 14 não será igual a de um iPhone SE, por exemplo. Só que para os dois terem 100% de saúde de bateria, a Apple traça uma média. Dentro dessa média, ela define o que vai ser 100% para cada um desses aparelhos. Para que eles não saiam de fábrica, por exemplo, um com 110% de saúde de bateria e o outro com 90%, 95% de saúde de bateria. Já imaginou que louco isso? Como eu expliquei nesse vídeo aqui, a saúde da bateria do seu iPhone será afetada pelo número de cargas que você dá nela. De forma resumida, toda vez que você carrega e descarrega o seu iPhone ali do 0% ao 100%, isso afeta diretamente a saúde da bateria do iPhone. Do 0% ao 100% nós temos um ciclo de carga e presta atenção nessa informação aqui. De acordo com a Apple, a cada 25 ciclos de carga, 1% da saúde da bateria é afetada. Ou seja, é praticamente impossível manter a saúde da bateria nos 100% por muito tempo. Mas o que a gente faz com o nosso aparelho que afeta tanto a saúde da bateria dele? Muita gente não sabe, mas o site de suporte da Apple é uma mina de ouro para quem quer encontrar diversas respostas para as perguntas envolvendo um iPhone. Inclusive essa, sobre o que afeta a saúde da bateria do nosso aparelho diretamente. Por lá, eu encontrei as seguintes respostas. Temperatura. Usar o aparelho quando ele está muito quente ou deixar ele em ambientes ou superfícies com a temperatura elevada é prejudicial. Usar cabos e fontes não originais também afeta diretamente a saúde da bateria do seu iPhone. Principalmente aqueles de origem duvidosa. Utilizar o aparelho enquanto ele está carregando pode causar uma sobrecarga de temperatura, inclusive afetando a bateria do aparelho. E por último e não menos importante, como eu falei, a quantidade de cargas que você dá no seu aparelho diariamente ali, carregando e descarregando ele. Antes da gente ir para o último tópico, eu vou pedir para você colocar aí embaixo nos comentários a palavra-chave desse vídeo aqui. Eu quero um emoji de remédio e um de bateria igual esses que estão aparecendo aqui na tela para eu saber que vocês estão atentos e atentas no conteúdo do nosso vídeo. Quem colocar a palavra-chave aí nos comentários vai receber um coraçãozinho. Como fazer para cuidar melhor da bateria do meu iPhone? Poxa, Léo, eu faço várias coisas, já desativei tanta coisa. Eu utilizo meu iPhone duas horinhas por dia, não carrego ele ali até o 100%. Será que tudo isso vai ajudar a manter o meu iPhone, a saúde dele, mais tempo ali acima dos 100%? Não, não vai. Presta atenção nessa informação aqui. O tempo médio para que a bateria do seu iPhone saia ali da casa dos 100% e chegue nos 80% é mais ou menos uns dois anos e meio. Ou seja, quando o seu iPhone vai completando aniversário, chegando ali nos dois anos, dois anos e dois meses, prepara. Porque a bateria já está indo de arrasta para cima logo, logo. Mas para você não acelerar esse tempo, faça o seguinte. Ative o carregamento otimizado. Isso vai ajudar o seu iPhone a entender os seus hábitos de carregamento e a preservar a saúde da bateria do seu aparelho. Dois, essa é importante. Evite usar o seu aparelho enquanto ele carrega. Você pode utilizar quando você quiser, mas quando ele está ali carregando, deixa ele ali fazendo o serviço dele para não sobrecarregar a sua bateria. Meu bem, para, vai viver. E três, utilize cabos e fontes originais ou pelo menos com a certificação MFI, que é a certificação de um produto feita para um iPhone. Eu vou deixar na descrição alguns links de produtos de cabos e fontes confiáveis para você. E também, claro, num precinho. A quarta dica é a seguinte. Assista esses dois vídeos em sequência, um após o outro, que estão aparecendo aqui na tela agora. Clica em um dos cards, assiste um depois do outro, para você saber como cuidar melhor da bateria do seu iPhone. Esse vídeo aqui está acabando, mas eu estou te esperando lá para te dar as melhores dicas do mundo Apple. Vai, clica no card. Bem bonitos, é isso. Até o próximo vídeo e... Valeu! O tempo médio entre tudo isso acontecer é de mais ou menos dois anos e meio. Ficou muito estranho essa forma que eu falei anos. Ô, que tá sério! E se eu fosse você? A impressora vai fazer barulho bem agora. Bem agora! E se eu fosse você? Ei! Vamos lá! Vamos esperar a impressora...